A sete e meia eu já tava pronto, tava combinado, era hoje Meu melhor roupa, kit, swag, chave, calça e acho eu o Denis novo Pelo WhatsApp cê avisou, por um comando cê passou E o policia viu que era menina e te acho linda, perguntou Quem é o seu namorado, encosta o carro aqui do lado Desculpa, guarda, é o horário, espaço estava decorado no embalto Você me falou que tava ansiosa e a calcinha rosa eu não vi E antes de ir por a mão nas pernas eu te dei um abraço e te beijei Você, você, você molha, me olha Você, você, você me olha, me beija É tipo parada no tempo, bem mais que 28 swag Meu pé não foi ficando malha, minha pica foi ficando dura Eu te olhava, você tão lindo É uma curva da sua boca